Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrentai O inimigo do bem e da luz Soldados avançai Sem avançar, não recuar Sem demor, com valor Marcha e lutai, pois Cristo vai Na vanguarda avançai Neste momento, Deus Através desta emissora, leva até você Mais um programa de fé Com hinos, orações E uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer Boa noite, ouvintes da Rádio daqui e Web Rádio Fé para Vencer o Mundo Estamos começando mais uma programação Com hinos de louvor a Deus Para logo mais ouvirmos uma mensagem poderosa de Deus para nós Pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves Continue conosco E receba a cura, a libertação, as bênçãos Que o nosso Senhor Jesus Cristo quer te dar Estaremos juntos até as 20 horas Daqui a pouco ouviremos uma mensagem pregada pelo nosso pastor Intitulada Equipamento de Deus Pregada em 1979 42 anos atrás Mas a palavra de Deus nunca envelhece Ela é sempre atual Passa-se o tempo e cada dia que passa Preciso de Jesus Cada dia que passa Mas junto a Ele estou Cada dia que passa É o hino que ouviremos agora Cantado pelos irmãos Gleiciene e Caleb Não há um só instante Que Cristo não fale ao coração Sentir o amor grandioso A alegria de ser cristão A voz que dá alento Temor não tenho Ao lado seu E cada dia que passa Mais junto a Ele Estou Estou Não há um só instante Que eu não busque Em oração Seu rosto tão precioso Transmite a mim A eterna paz As cargas deste mundo Sobre teus ombros Ele tomará E cada dia que passa Preciso de Jesus Preciso de Jesus E cada dia que passa E cada dia que passa Preciso de Jesus 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 E agora vamos ouvir um hino cantado pelo irmão Lucas Afonso Vem ao pródigo É o título desse hino Vem ao filho pródigo Volte para a casa do pai Volte a se alimentar do que realmente te sustenta A palavra de Deus Vem ao pródigo Vem sem tardar Te chama a Deus Ouve-o chamando Sim, chamando a ti Tu que vagas errante Escuta a voz do céu Oh, escuta a voz de amor Deus espera por ti Perdido Pródigo vem Deus espera por ti Perdido Pródigo vem Com paciência e ternura Te chama Te chama o Senhor Ouve-o chamando Sim, chamando a ti Vem Enquanto te chama o meigo Salvador Oh, escuta a voz de amor Oh, escuta a voz de amor Deus espera por ti Deus espera por ti Perdido Pródigo vem Lá na casa do pai Sai, abundância e abundância De pão Ouve-o chamando Sim, chamando a ti Já está posta a mesa com toda provisão Oh, escuta a voz de amor Deus espera por ti Deus espera por ti Perdido Pródigo vem Perdido Pródigo vem Perdido Deus espera por ti Perdido Perdido Pródigo vem Deus espera por ti Perdi do pródigo bem Você está ouvindo a programação de louvor do programa Fé para Vencer o Mundo deste sábado Daqui a pouco a mensagem com o nosso pastor Joaquim Gonçalves Cria em mim, ó Deus, um coração puro e remove em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário Salmo 51 Alegria da tua salvação Canta Irmã Marissa Quem dera eu pudesse ser como antes Quem dera eu voltasse ao primeiro amor Orar como eu orava Sentir o teu amor Parece até que o céu Para mim Se fechou Torna a dar-me a alegria da tua salvação Faz lembrar-me dos momentos de oração E das lágrimas que um dia eu derramei Devolver a ti Devolver a ti O tempo que eu não te dediquei E agora no caminho eu prostrei Torna a dar-me a alegria da tua salvação Eu sempre te buscava Eu sempre te buscava nas madrugadas Mas eu deixei tudo Mas eu deixei tudo Tornar-se tão comum A voz que eu escutava Se distanciou Parece até que o céu Para mim Se fechou Torna a dar-me a alegria da tua salvação Faz lembrar-me dos momentos de oração E das lágrimas que um dia eu derramei Devolver a ti O tempo que eu não te dediquei E agora no caminho eu prostrei Torna a dar-me a alegria da tua salvação O vaso de alabastro Quero quebrar Voltar a enxugar Teus santos pés A comunhão de outrora Voltar a desfrutar Novamente o céu Para mim Se abrirá Torna a dar-me a alegria da tua salvação Faz lembrar-me dos momentos de oração E das lágrimas que um dia eu derramei Devolver a ti O tempo que eu não te dediquei E agora no caminho eu prostrei Torna a dar-me a alegria da tua salvação 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 Torna 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 a alegria da tua salvação O profeta de Deus para esta era, irmão William Marion Branagh, disse, E num dia glorioso, quando tudo tiver terminado, nos reuniremos ao redor de seu trono. E que tempo vamos ter? Dia de Toso. Irmãs Eleide e Raquel cantam para nós agora. Ouçamos. Amém. Oh, que dia de Toso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de Toso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, quando a trompeta ecoa. Do céu aonde está, nosso Senhor voltará. Nos dias quais de Noé, para sua noiva levar. Na arca de refúgio, todos enfim subirão. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o piloto, que nos conduz a mansão. Oh, que dia de Toso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de Toso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, quando a trompeta ecoa. Jesus, a porta está, breve descerá dos céus. Para levar consigo, os seus remidos fiéis. Oh, que dia de Toso, quando a trompeta ecoa. Oh, que dia de gozo, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de gozo, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de gozo, para a alma de Cristo salvar. Oh, que dia de gozo, quando a trompeta ecoa. Amém. A vitória é nossa, canta Irmã Meire. A vitória é nossa, canta Irmã Meire. Se o vento forte soprar Abrigo na rocha pra ti Se os amigos sozinho te deixarem E o medo um amigo se fizer Põe tua vida no altar E verás a mão de Deus te amparar A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Pois na cruz Nossas dores carregou Nem o mal eu temerei Vitorioso agora sou A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Amém. 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 Vamos ouvir agora a mensagem de Deus para nós pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves Em 10 de junho de 1979 Intitulada Equipamento de Deus Ao som do hino Somente Crer Vamos receber o nosso pastor com esta poderosa mensagem Amém Sabemos, ó Pai, que o sacrifício continua no trono O Cordeiro continua na intercessão E por isso ainda nós podemos nos aproximar de Ti Nesta dimensão Nestes corpos que são constituídos de carne e ossos Sangue e nervos E que tem se tornado em templos do Teu Espírito Santo Amém Isto revela a humildade do Senhor Porque é muito melhor Muito mais aprazível estar numa manjedoura No feno Com animais Como ovelhas E vacas Do que estar num corpo humano Imundo Cheio de vícios De pecado De palavras duras Descaridosas Por isso o Senhor O Senhor Não pode morar num corpo imundo O Senhor não pode estar num corpo Num coração cheio De maldade Inflamado pelo pecado Mas o Senhor está num coração Que o Senhor tem purificado O sangue do Senhor Limpado Adornado esta casa Não para ela ficar vazia Não para ela ficar vazia Porque isso faria do seu último estado Pior do que o primeiro Mas sim para ser cheia do Espírito Santo Amém A igreja Do corpo do Senhor Curando os enfermos E preparando-nos para aquele momento Bem-aventurado Que é a hora da aparição do Senhor Glória a Deus Aleluia Que todos tenham esta alegria Em seus corações Se eu não tivesse a revelação do sangue Como tenho dito Para o inimigo Já estaria perdido Há muito tempo Se eu não cresse Naquele homem da cruz Se eu não cresse Naquele sangue do Calvário Eu estaria perdido Há muito tempo Aleluia Que cada irmão E cada irmão Cada pessoa Que está aqui Nesta noite De graças ao Senhor Por não conhecer agora Não simplesmente Um homem lá na cruz Mas conhecer O Senhor em si mesmo Na sua vida Particular Senhor Em nome do Senhor Jesus Tira qualquer barreira Qualquer embaraço E deixa a água correr Límpida Pura Senhor Cristalina No nosso meio Em nome de Jesus Cristo Dissipa Dissipa todas as dúvidas Dissipa todas as dúvidas E pesares dos corações Que ninguém fique aqui frustrado Derrotado Mas todos Mas todos entrem Nesta atmosfera De amor De gozo De vitórias Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus Amém Glória a Deus Aleluia Amém 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 Ai glória a Deus Ai glória a Deus Ai glória a Deus Jeová Rendei Dai ao Senhor Honra e louvor Sua glória A própria mãe Louvá-lo Ei Com todo o ser Louvá-lo Ei Em meu viver Louvá-lo Ei Até Louvá-lo Ei Meu Deus Por toda a vida Darei louvor A Deus Que me tirou Do pavor Se Enquanto Viver Neste Mundo Perdido Que Paz Nos Tem Que Gozo Tem Aquele Que de Deus Perdão Tem E que Espera Sempre No Senhor Oh Terra Oh Céu E tudo Quanto Em Vós Houver Louvá-lo A Deus Supremo E Bem Feito Deus Eternamente Vosso Criador Criador E Criador E também Protetor Vosso Pai Que vos ama Deus Eternamente Vosso Criador E Rei E também Protetor Vosso Pai Que Que Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jeová Rei Vem Dá-lhe ao Senhor Honra e louvor Sua glória Vão Glória a Deus Louvá-lo Ei Com Todo Ser Louvá-lo Ei Em Meu Viver Louvá-lo Ei Até Morrer Louvarei Meu Deus Por toda Vida Darei Louvor A Deus Que Me Tirou Se quanto viver neste mundo perdido Que paz nos vem, que gozo tem Aquele que de Deus perdão atém E que espera sempre no Senhor Ó terra, ó céu e tudo quanto em vós houver Louvai a Deus supremo e bem feito Deus é eternamente vosso Criador e Rei E também protetor Vosso Pai que vos ama Deus é eternamente vosso Criador e Rei E também protetor Vosso Pai que vos ama Vai glória a Deus Vai glória a Deus Glória a Deus Fez lembrar Um pastor que eu via muitos anos atrás lá em Brasília Era carioca De vez em quando ia no Rio de Janeiro Um dia eu assistia pregando Ele disse que foi no Rio de Janeiro Em condição própria Na estrada Eles pararam ali em uma caravana E tomaram água potável Uma bica que corria no barranco da estrada Aquela água gostosa Na volta eles pararam lá novamente Mas para decepção suas Estavam apenas pingando algumas gotinhas de água Ali naquela bica Onde corria tanta água gostosa Eles ficaram decepcionados Acabou a água Ele subiu por ali Entrou no mato Descobriu que Pequenas folhas Foram se ajuntando Na entrada da bica E Então estava impedindo Formar um tufo Tufão ali De folhinhas pequenas Foram se juntando E a água começou a se derramar Pelo terreno Abaixo Então ele mais do que depressa Tirou aquele Monte de folhas Que estava entrando na bica Correu aquela água suja inicialmente E logo estava jorrando A água cristalina novamente E eles puderam Beber da água ali Aleluia Se porventura a vida de alguém Está estancada E rios de águas vivas Não podem fluir do seu ventre Você ter a alegria De um cristão De uma cristã São as pequeninas Coisas que vão ajuntando Hoje Uma questão Hoje Outra manhã Um mau pensamento Guardado aqui Outra manhã Um outro pensamento Vindo ali Uma olhadinha daqui Outra olhadinha Falsa dali Isso vai juntando E daqui a pouco A água está parada O Espírito Santo Está parado Mas nós Vamos desentupir Isto, né? Se houver Se não há O médico estava Explicando como Esse problema Floresterol Gordura no sangue Isso é como Um encanamento De uma casa Muito antigo Então vai Juntando gordura Ali naqueles cotovelos Naquelas curvas E daqui a pouco Sai impedindo A passagem da água Não deixa a água Passar livremente Como passava antes E assim é quando Sangue da pessoa Vai ficando muito gordo Vai entupindo as veias O encanamento Do corpo, né? Então força Com a pressão forçada O coração fica forçado Para funcionar o sangue Come muita massa Fica muito gordo Muita manjoca Muita carne de porco Essas coisas assim, não é? Muito macarrão Vai engordando Engordando Então aí Onde forma Essas Dores de cabeça Tonturas E o coração Também vai sendo Baqueado Porque tem que forçar Muito Para bombear o sangue Então é o processo De tirar a gordura Da veia É o regime Medicamentos Adequados Orientados E o sangue Começa Correr livremente A pessoa então Se sente bem A pressão Fica normal Para de adormecer Um lado Etc Então Normaliza a saúde Toda vara em mim Que não dá fruto Atira E limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado Está em mim E eu em vós Como a vara De si mesma Não pode dar fruto Se não estiver Se não estiver na videira Assim também Vós Se não estiveres em mim Eu sou a videira Vós As varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém Não estiver em mim Será lançado fora Como a vara E secará E os colhem E lançam no fogo E ardem Se vós Estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo O que quiserdes E vos será feito Aleluia Eu sempre me lembro Desse último versículo Versículo 7 Minha mãe Ainda era viva A irmã Anitta Dedicou esse Versículo Para ela E ela Anotou na sua bíblia Se vós Estiverdes em mim E as minhas Palavras Estiverem em vós Pedireis tudo O que quiserdes E vos será feito Mais uma vez Senhor Fechamos nossos olhos Pedimos ao Senhor Que não deixe Ninguém Com o coração Pesado Para impedir Que O rio De águas vivas Jogue aqui Senhor Saciando A sede De todos Dá que Cada um Possa se esquecer Totalmente De seus cuidados Das ofensas Que tem recebido Dos maltratos E se encontrar Completamente fora Da órbita Da terra Do lar Pesado Carregado E nesta hora Pensar E se elevar Senhor Até o teu trono De graça Assentar-se realmente Em lugares Celestiais Dá graça Para o povo Dá-nos graças E nos sentirmos Seguros Sempre Sempre Como estamos Agora Desde a mais Tenra Criancinha Que isso Mais novinha Até o mais Velho Ancião Todos Tenham Pai Santo O direito De usufruir Da bênção Desta noite Do grande passo De fé Em nome De Jesus Cristo Nós te pedimos Estas bênçãos Aleluia Amém Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo É Podeis assentar-nos Deus Através de Jesus Cristo Senhor aqui na terra Reprovou aqueles sacerdotes Aqueles escribas Aqueles líderes religiosos Aqueles líderes religiosos Que atavam Fardos pesados E colocavam Sobre os seus fiéis Sobre as pessoas E nem sequer com o dedo Tocava naqueles fardos Jesus reprovou isso Lembro sempre Da história Do capitão Que estava dentro Do jipe Dois soldados Empurrando O jipe E um outro No volante Capitão de lado Gritando com os dois O jipe atolado Chegou um carro Atrás Precisava passar Sempre assim Quando um está atolado Na frente Que chega atrás Vai ajudar O motorista desceu Regaçou as pernas Da calça Entrou no bar Faltava justamente Uma pessoa O jipe saiu Aí o capitão Que estava de lado Que disse Muito obrigado Cavalheiro Capitão Fulano de tal Ele disse As ordens General Fulano de tal Era um general Que tinha descido Faltava só a força De mais uns Nós estamos postos Aqui justamente Para ajudarmos Uns aos outros Quando se fala Ajuda No sentido natural Só se pensa Em dinheiro Em empregos Através Da política Através De todos Os meios Naturais Mas Nós estamos Postos aqui Para analisarmos As coisas Pelo prisma Espiritual São viajantes Adventistas Que vendem Revistas Muito preocupados Com a saúde Do povo Me fez uma pergunta Se nós éramos Pentecostais Daqueles que fazem Barulho Eu disse Pelo prisma Escriturístico Nós somos Pentecostais Agora Pelo prisma Denominacional Não Nós não somos Pentecostais Mas pelo prisma Escriturístico Nós somos Glória a Deus Eu disse Para ele A igreja De Jesus Cristo É pentecostal Ela crê No pentecostais Ela crê E recebe Mesmo O Espírito Santo Como a primeira Igreja Recebeu Ali em Jerusalém No Senado Mas por que? Eles estavam Reunidos Para aquele fim Eles estavam Reunidos Para serem Equipados Embora Jesus Não tenha Nomeado Maria Para ser Uma missionária Uma pregadora Mas ela estava No pentecostais Com os irmãos As mulheres Também estavam 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 Reunidos Numa reunião Especial Não para Solucionar Problema conjugal De casamento Nem mesmo De cura divina Eles estavam Numa reunião Especial E estavam Ali com o objetivo De serem equipados Porque eles tinham Uma jornada Pela frente É possível Que algumas Daquelas mulheres Estavam doentes E tinham Problemas Alguns Daqueles homens Tinham problemas Mas eles Não estavam Ali Esperando Solução De seus problemas Para continuarem Sendo cristãos Eu creio Que havia Alguma mulher Ali Que tenha Marido Descrente Mas ela Não estava Ali esperando Que seu marido Se convertesse Para que ela Continuasse Como uma cristã E vice-versa Eu creio Que havia Ali algum Irmão Dentro daqueles 120 Que tinha Família Descrente Mas não estava Ali esperando Que sua família Se convertesse Para receber A bênção Da conversão De sua família Estava ali Para se equipar Para receber O Espírito Santo Individualmente Então Um objetivo Especial Numa reunião Especial Ficar em Jerusalém Até Que se jaz Revestidos Do poder Do alto Com que objetivo Você veio à casa Hoje A casa de Deus Examine um pouquinho Prescrute Mocinha Você se recorda Que a irmã Brana Esposa Do irmão Brana Se admirou Muito Comentou Com ele Aquela mocinha Que estava ali Assentada Naturalmente Enquanto as outras Estavam lá Fazendo vai e vem No pátio Ela estava Lendo a Bíblia Imbuída Naquele espírito Ela tinha ido Na igreja Com um objetivo É chegada A hora De nós Nos reunirmos Exclusivamente Com dor Ou sem dor Com apoio Ou não Do marido Ou da família Ou da esposa Nos reunirmos Com um objetivo De sermos Revestidos Com o poder Da fé Perfeita Que move O Espírito Santo Em nossa vida De sermos Equipados Se os homens Treinam os homens Deus Está treinando Tem treinado O seu povo E preparado O seu povo Eles estavam Reunidos Não para chorar E lamentar As suas dificuldades Financeiras As perseguições E nem mesmo A morte De Jesus Nem mesmo O desaparecimento Dele De seu meio O profeta Disse É possível Que alguém Foram muito mais Uns 500 Muitos deles Grande maioria Disse Oh já recebi Pela fé Vou embora Isso é pela fé Não precisa sentir Foi embora Outro disse Ah mas O meu marido Vai me matar Vai me deixar O outro disse Bom chego lá O que será da minha esposa Já foi para a casa Do papai Será da minha filha Eu sei que Restaram apenas ali 120 pessoas De todos eles Que começaram Animados No princípio Vamos receber Vamos receber Não havia uma coisa melhor Do que aquela promessa Amém Glória a Deus Eu estava dizendo Irmãos E quando Josué Disse No livro de Josué Capítulo 24 Versículo 15 Porém eu e minha casa Serviremos ao senhor Ele falou Confiado Certo Absolutamente certo Da mulher que ele tinha Dos filhos que ele tinha E que sua casa Serviria o senhor Eu disse Ele fez mais do que parar o sol Isso aqui foi mais do que parar o sol Ele parou o sol Mas ele e sua casa Servir o senhor Foi mais do que parar o sol Aleluia Eu e minha casa Serviremos ao senhor Agora ele era um homem Equipado É onde o profeta Diz que quando Deus Chama um homem Ele equipa aquele homem Deus equipou a Josué Justamente Com o mesmo espírito Que ele havia equipado A Moisés E tem uma coisa Para fazer maiores obras Deus equipou a Josué Com o mesmo espírito Que havia equipado a Moisés E para fazer maiores obras E para fazer maiores obras Josué sabia perfeitamente Que ele estaria na frente De um povo Que não estava no Beabá E que não se contentava com pouca coisa Porque era um povo que havia Na verdade sido duro de coração Mas visto e constatado E constatado que Deus estava com Moisés Então ele não podia dar um passo Sequer Na frente daquele povo Sem que Tivesse o mesmo espírito Que estava em Moisés Porque caso contrário Um abirão Um coré se levantaria Contra ele Um segundo abirão Um segundo coré E tudo ficaria Da mesma forma Mas Deus levanta o homem Equipa o homem Com seu espírito Para realizar a obra De seu espírito Você vai pondo isso em ordem Para você Nenhuma mãe Nenhuma esposa hoje Pode desempenhar a sua missão Escrituisticamente Sem que seja equipada Com o espírito santo Com o espírito de Cristo Caso contrário Vira somente Bafafá Gritaria Caso contrário Desespero Aflição E por fim Decepção Mas aqui está Eu e minha casa Serviremos ao senhor Por que? Ele houvera sido equipado Com o espírito Que dá força Para o homem E sua casa Servir ao senhor Teria um outro Objetivo aqui Queremos saltar E já buscar a solução Do problema Vamos nos equipar Primeiro Aí tudo acontecerá E aconteceu E aconteceu que quando O faraó Deixou de ir O povo Deus não os levou Pelo caminho da terra Dos filisteus Que estava mais perto Estava mais perto Mas preferiu Levar por um caminho Mais distante Com mais dificuldade E que dependeria Naturalmente De tempo Para cada um Demonstrar Porque tem uma coisa Se Deus te apanha Aqui e já Coloca ali De uma vez Do outro lado Ele não te dá tempo Para demonstrar Através das provas Das lutas E das dificuldades Quantas pessoas Iniciaram Tão bem E que se Deus Tivesse tomado Naqueles dias Estariam nos céus Mas ele deu um curso E tombaram no caminho Deus equipou Eliseu Com o mesmo Equipamento Que ele deu Para Elias Vamos caminhando assim? Aleluia Você já vai Pondo em ordem Já vai pegando tudo Devagar Deus equipou Eliseu Com o mesmo Equipamento Agora Qual era o equipamento Que Elias tinha? Eliseu Tinha discernimento E ao invés De ficar recuando Ele pediu Ele pediu Dá-me desse equipamento Dá-me do teu Espírito Agora Ele sabia E Elias o avisou Dura coisa Me pediste Porque se nós Pedimos a Deus O Espírito Santo Nós estamos pedindo Dura coisa Porque aquele Que recebe O Espírito Santo Recebe equipamento Para passar Pela fornalha Dente Para passar Por provas E Eliseu Pediu uma coisa Dura Mas como Josué Ele fez Mais do que Elias Eliseu Fez Mais do que Elias Fez dobrado Ele pediu Não tem coisa Melhor do que Estar ao lado De um homem Enviado De Deus Eu me lembrei Disse Eliseu Estava ao lado De um homem Enviado De Deus E quando Aquele homem Foi tirado De Eliseu Ele já Foi tirado Com a Promessa Eliseu Já tinha A promessa De receber Do seu Espírito Se tu Me vires Quando eu For tirado De ti Então você Alcança O que você Está pedindo É seu Então Eliseu Colou Em Elias Onde Elias Ia Eliseu Estava junto Eu creio Que quando Eles iam dormir Eliseu Acordava Fora de hora Lá Tirava uns Cuchãozinhos E olhava De pressa Meu senhor Daí Estava sempre Vigiando Porque A condição Era esta E resultado Eliseu Recebeu Equipamento Que Elias Tinha E as vezes Você fica Pensando Assim Nós Pensamos Já pensou Se eu tivesse Equipamento Que Eliseu Tinha Que coisa Tremenda Não seria Se eu Fosse Eliseu Quantas Pessoas Gostariam De ser Eliseu De ser Aquele Eliseu Que andou Com Elias Ai Eu gostaria Vamos Adiante Deus Equipou Os apóstolos Com o Espírito Que ele Deu Para Jesus Aqui Agora Nós vamos Voltar Para o Pentecostes Novamente Ele Ungiu A Jesus De Nazaré Para libertar Os cativos Soltar Os presos De Satanás Para curar Os quebrantados De coração E depois Mais tarde São Pedro Disse Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Em outras Palavras Ele Me Ungiu Também Para fazer As mesmas Obras Ele Ungiu A igreja Naquele dia Para fazer As mesmas Obras Em São João Capítulo 14 Versículo 12 Jesus Disse Aquele Que crê Em mim Fará As mesmas Obras Que o Faço E se Possível Fará Maiores Isso aí Isto é Certo? Então Vamos Adiante Ele Equipou Os apóstolos Com o Mesmo Espírito Que ele Havia Equipado A Jesus Quando Ali Estava João Batista Dentro Do Jordão Diz O Profeta Que Estava Ali Os Dois Cruzando Os Olhares O Profeta Olhava Para A Palavra E A Palavra Olhava Para O Profeta E O Profeta Reconhecia A Palavra Porque A Palavra Também Reconhecia O Profeta Jesus Cristo A Palavra João Batista O Profeta E Ali Estavam Olhando Os Dois Naquele Olhar De Reconhecimento E Jesus Então Pediu Batismo Ele Disse Mas Como Tu Podes Vir A Mí Ele Disse Não Importa Vamos Cumprir A Justiça De Deus E Batizou A Jesus Cristo Lá Dentro Do Jordão E Naquela Hora O Espírito Santo Desceu Em Forma De Uma Pomba Porque É A Ave Mais Pura Que Há No Espaço Sobre O Cordeiro O Animal Mais Obediente Que Há Na Terra E Então Disse Tu És Meu Filho Em Quem Tenho Prazer De Habitar E Dali O Conduziu Para O Deserto Para Ser Tentado Para Receber A Oferta De Satanás Em Suas Circunstâncias Quando Jesus Estava Enfrentando A Circunstância Maior Que Qualquer Pessoa Que Está Aqui Nunca Enfrentou O Diabo Chega Para Lhe Oferecer A Prosperidade A A A A A Dele E Ofereceu Todo Reino Político Da Terra Para Jesus Ofereceu Todo Domínio Isso Explica Perfeitamente Que É Ele Que Está Na Cabeça De Tudo Isso Mas Jesus Rejeitou Porque Ele Tinha O Espírito Santo Ele Era O Filho De Deus Ele Conhecia Melhor Dessa Terra Ele Conhecia Melhor Desse Reino Ele Sabia Que Esse Reino Termina Em Sangue Termina Em Prostituição Termina Em Vício Em Mentira Em Roubo Em Assassinato Em Injustiça Jesus Fome Jesus Viu Atrás Aquela Cortina Bonita Que O Diabo Lhe Apresentou Mas Não Foi Diferente Com Sua Igreja Se Satanás Fez O Mesmo Propôs O Mesmo Para Igreja E a Igreja De Cristo Como Seu Corpo Rejeitou É Porque O Mesmo Espírito Que Estava Em Cristo Que O Vivificou Dos Mortos Estava Nela Porque Porque Se Você Não Tiver O Mesmo Espírito De Cristo Você Será Enganada Você Será Enganado Satanás Não É Como Se Pintam Eles Pintam Um Bicho Chifrudo De Olhos De Fogo Horroroso Não Ele Ele É Belo Ele É Bonito Ele É Atraente Ele É Provocante Ele Toma Uma Mulher E Faz Dela Tão Sensual Que Cada Homem Que A Olha A Cobis E Ela Se Sente Satisfeita Por Isto E Acha Que Está Adquirindo A Grande Vantagem Com Aquilo Porque Ela Se Prepara Devidamente Para Isto É Porque O Diabo Está Inspirando A Está Incentivando A Está Provocando Aquele Desejo Do Seu Coração Ele Está Equipando A Porque Se Deus Equipa O Seu Povo O Diabo Também Equipa Seu Povo No Tempo De Sanção Deus O Equipou Com Espírito Santo De Tal Maneira Que Ele Pô E Rasgar Um Leão No Meio Pode Vencer A Mil Filisteus Soldados Enormes Poderosos Como A Queixada De Jumento Ele Matou Mil Homens E O Problema Dos Filisteus Tornou-se Um Homem Apenas Sansão E Eu Creio Que O Rei Estava Caminhando Para Lá E Para Cá E Discutindo Com Seus Coronéis Com Seus Generais Com Seus Capitães Como Podemos Fazer Um Homem Só Matar Mil Soldados Equipados Como Os Nossos Quem É É Uma Mulher Olha o nome dela Dalila Pergunta Para ela Qual é o Assunto É Sansão O assunto Que ela Quer Mande Entrar Naturalmente Estava Coberta Disse Eu Quero Pelejar Com Sansão Como Uma Mulher Você Sozinha Sim Eu Quero Derrotar A Sansão Que Desafio Para os Generais Que Desafio Para os Coronéis Que Desafio Para os Homens Hoje Que Não Podem Solucionar Os Problemas Estão Precisando Da Mulher Sair Da Cozinha Do Poço TV E Tomar O Lugar deles Que Vergonha Mas Como Menina Você Vai Fazer Isso Ver Um Montão De Cadáver Que Nós Estamos Com Lá Você Está Vendo Aqueles Urubus Lá Aquilo Tudo Foi Sansão Que Fez Aquela Nuvem De Urubus Qual É a Arma Que Você Tem Me Conta A Disse O Me Dá Licença De Mostrar Minha Arma Meu Equipamento Eu Disse Pois Não O Certo Tirou Aquele Casacão E desfilou Na frente Dele Ele Disse Pode 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 Pronto Pronto Vai 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 E vocês Conhecem A história Satanás Equipou A Dalila O diabo Está equipando As mulheres Com essa Beleza Artificial Imoral E elas Mandam Mas mandam mais homens Para o inferno Por dia Do que Todas as outras Coisas restantes Do mundo Mas só tem uma coisa Mocinha Você só manda Homem que não tem O Espírito Santo Que não está equipado Por Deus Durante as eras Deus equipou a cada Mensageiro Nós temos aprendido Em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 20 Que Jesus Sustenta Esta estrela De cada era São sete estrelas Cada estrela É o mensageiro Os castiçais São as igrejas Sete castiçais Ele passeando No meio Destes castiçais Sustentando Na sua destra A luz A estrela O mensageiro Da era Sustentado Pelo seu poder Equipado Pelo seu poder Qual foi Equipamento Que Paulo Trouxe Qual foi Equipamento Que ele Trouxe Que Martinho Trouxe Columba Usou Qual foi A arma De Martinho Lutero Qual foi A arma De Wesley Quem o sustentou Quem sustentou William Mário Brana Contra esse Século De perversão Religiosa Ele Só Contra o mundo De religião Foi o poder De Deus Foi a destra Do senhor Que João Viu Em Apocalipse 1 20 Ele é o mesmo Que sustentou O primeiro Até o último Porque ele é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Aleluia Os luteranos Foram sustentados Com a mensagem De Lutero O que era aquilo Era apenas Justificação Pela fé E Lutero Já estava lutando Contra o cavaleiro Do cavalo preto O cavaleiro Do cavalo preto Estava vendendo Uma medida De trigo Uma medida De cevada Então foi Quando Martinho Lutero Levantou Sozinho Mas sustentado Pela destra Ele era Uma daquelas Sete estrelas Ele foi A quinta Estrela Que Jesus Sustentou Com a sua Desta Com o seu Poder E associando-se A ele Veio Wesley E os dons Espirituais Aumentando Esse armamento Passando Para o fuzil Passando Para bombas Voadoras Os Pentecostais Tiveram A bomba Voadora Como na segunda guerra Mundial Já tinham Bombas Voadoras Justamente Na época Que o Pentecoste Estava tomando Lugar no mundo Os dons Tinha tomado Lugar Mas Elias Recebeu um Míssel Atômico A palavra Total E para lutar Não simplesmente Com E cavaleiro Especificamente Mas para lutar Com o cavaleiro Do cavalo Baio Que significa Justamente Todos os outros Associados É o ecumenismo É a mistura Das cores Nenhum homem Levantaria O seu dedo Nenhum homem Levantaria Sua voz Elias Foi equipado Justamente Para condenar O pecado De Jezabel Condenar O pecado De Herodias Condenar O pecado Da falsa igreja O marido De Jezabel Foi a cabo E o marido De Herodias Foi Herodes E o marido Dessa falsa igreja Com suas filhas É o diabo É Satanás Lhe equipando Com credos Com dogmas Com coisas grandes Da terra Com grandes templos Grandes construções Grandes escolas Grandes eventos Grandes realizações Sociais Para agradar O Estado O diabo Tem equipado A essa falsa igreja E ela tem Tudo que a igreja De Jesus Nunca teve Ela tem ouro Ela tem prata Ela tem poder Religioso Político Social Ela está Nas manchetes De jornais Todos os dias Falando como A igreja Como se fosse A única Infalível Ela está aí Ela tem tudo Que a igreja De Jesus Não tem Mas em compensação A igreja De Jesus Tem tudo Que ela não tem Aleluia Não tem Oro E nem prata Mas aquilo Que eu tenho Isso te dou Em nome de Jesus Levanta-te E anda Toma sua vida Própria Deixa de viver Por conta dos outros Vamos Levanta-te Em nome de Jesus Tenha Cristo Em você Aleluia Ela tem O Espírito Santo Ela tem Um profeta Ela tem A palavra Ela tem O acílio Do Senhor Ela tem A coluna De fogo Sobre si Não tem Ouro Não tem Prata Não tem Catedrais Não tem Beleza Natural Mas ela tem Um marido Ela tem Um reino O meu reino Não é deste mundo E se o reino Dele Não é deste mundo O reino Dela Também Não é daqui Só estrangeiro Aqui Em terra Estranha Estou Glórias ao Senhor Mas como este homem De Deus Deveria sofrer 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 Para deixar Estas coisas Para nós O equipamento Que Deus lhe deu Exigia que ele fosse Corajoso Exigiu que ele Expusesse a sua vida O equipamento Que Deus lhe dá O equipamento Que Deus dá Para a igreja A mensagem Que Deus nos deu Nos deixa Inescusáveis Não permite Que sejamos Covardes Aí então Você vai ver A carta de Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Você é sentada Sentado em lugares Celestiais Não para queixas Uns contra os outros Não para lamentações Tocar flautas E estas coisas Isso já passou Agora você vai se encontrar Assentado em lugares Celestiais E por estar nessa dimensão Ainda na verdade Combatendo contra as astutas Ciladas do diabo Mas agora É equipada É equipado com o capacete Da salvação Com a coraça divina Com seus pés calçados Na preparação Do evangelho da paz Com o escudo da fé Com a espada do espírito Que é a palavra de Deus E a oração A todo tempo A hora e fora de hora Em espírito Não somente Por você Não somente Pelo filho Pelo papai Pela mamãe Por si mesmo Pelos seus problemas Mas por todos os santos É um corpo unido É um corpo Recemendo o mesmo sangue Sendo irrigado Pela mesma vida É um corpo Que tem o mesmo equipamento Oração Vida de vida A palavra Até quando Conchereis Entre dois pensamentos Até quando Assentareis Somente para clamar Para lamentar Para tocar flautas E pedir choros De sepultamentos Até quando Nunca será perfeito Nunca será perfeito Tiago Disse Ó Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Tiago disse Se depois Irmãos Pacientes Até a vinda Do Senhor Eis que o labrador Espera o precioso Fruto da terra Aguardando-o Com paciência Até que receba A chuva temporã E ser ódia A chuva de ensinamento Já veio Temos sido ensinados Ou não? Essa chuva de ensinamento Já caiu sobre nós Tem caído ou não? Não Sede vós também Pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda Do Senhor Está próxima Irmãos Não vos queixeis Uns contra os outros Não vos assentais Não façam rodinhas Não consertais Entre vós Para queixar Uns dos outros Pai de filho Filho de pai Mulher de marido Marido de mulher E uma queixa sem fim Que nunca tem Uma solução Irmão Branco Disse a respeito Daquela mulher Que pegou o espírito Errado Porque não fechou Os olhos Na reunião Levou 14 anos Mas um dia Chegou o fim Do assunto Não chegou O fim Do assunto Do assunto Das lamúrias Ai 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 Das queixas Irmãos Não vos queixeis Uns contra os outros Para que não Sejais Condenados Condenados Ninguém queixa Sem razão Josué recebeu O mesmo De Moisés Eliseu recebeu O mesmo De Elias A igreja recebeu O mesmo Espírito De Jesus A noiva Esta noiva Recebe o mesmo Espírito De Alice Ele não tinha Ninguém Para reclamar Sabe a quem Ele reclamava? A Jesus Lá nas montanhas Nas suas horas De desespero Ele dizia Salva Sara Salva José Salva Rebeca Ele falava Com ele Salva meus Meus filhos Ele não tinha Ninguém Para reclamar Para queixar E essa noiva Recebe o mesmo Espírito O mesmo Equipamento Os eleitos Recebem Perfeitamente Não tenho dúvida É visto Sim A noiva Sendo usada Como corpo De Jesus Isto é filho De Deus Nós temos Filho do homem Profeta Filho de Deus A igreja Filho de Davi Judeus De Milene Como profeta Funcionou Chamou esquilos Apareceram Mandou a neve Parar Parou Requereu os filhos Da viúva Foram requeridos Como profeta Funcionou Como filho do homem Funcionou Ressuscitou Peixinho Ressuscitou Pessoas Como corpo Como igreja Que vai falhar Baixe sua cabeça Estou falando assim Em espírito Não é? Não precisa inclinar Sua cabeça Não Mas incline Sua cabeça Em espírito E pense Nestas coisas Como filho do homem Não falhou Como corpo Como filho de Deus Vai falhar Como filho de Deus Vai falhar Você já entendeu? Você está tomando A sua posição Correta Você está vendo Que como filho de Deus É você Ele não tem outra voz A não ser a sua Dentro da sua casa Ele não tem outros olhos A não ser os seus Ele não tem outras mãos Aqui na terra A não ser os seus É Deus Andando em dois pés Isso é filho de Deus É o seu corpo E a voz Sairá do seu corpo Como filho do homem Não falhou Em nenhum desses pontos Como filho de Deus Poderá falhar Eu não sei se vocês Estão tomando Sentido Vamos ver aqui No quarto selo Agora Ontem à noite Vimos que vinha Com sua grande espada Para matar Foi no terceiro selo A espada da palavra A palavra A palavra de Deus É uma espada De dois fios Que o matará Espere você Até que esses Sete trovões Pronunciem Suas vozes E aquele grupo Que em verdade Pode tomar A palavra De Deus E colocá-la bem E é isso Que está acontecendo Aqui Veja como as coisas Estão andando Em ordem E colocá-la bem Sem nenhuma tonteria Sem nenhum isolamento Daqui e dali Então cortará E partirá Poderão Serrar o céu Poderão Fazer isso Aquilo Ou o que lhe Apraz Isso aqui Está demonstrando Que é esse corpo Veja só Ele será Aniquilado Com a palavra Que procede De sua boca Vamos ver quem é A qual é mais aguda Que toda espada De dois cumes Eles No plural Você Nós Eles poderão Chamar Cem bilhões De toneladas De moscas Se assim O desejam Amém O que eles disserem Assim sucederá Porque será A palavra De Deus Procedendo Da boca De Deus É que nós Conversamos Muita besteira Nós somos Conversadores Demais Mas se nós Observássemos Tiago 3 Nós já seríamos Perfeitos Se nós falássemos Só o necessário Tudo aconteceria O que falássemos Se nós não Fôssemos Sonhadores Os nossos sonhos Teriam significados Se nós não Fôssemos Faladores As nossas Palavras Teriam Significado Veja que autoridade Tem uma mãe Um pai Que só vive Falando Dia e noite Dentro de casa Só questionando Nenhuma Eles poderão Eles poderão Chamar Cem bilhões O profeta Disse Na estatura Do varão Perfeito Ele disse Assim Que os apóstolos Entravam Subiam no público O que eles falavam Aconteceu Eles viravam as costas E não davam Nem satisfação Deixavam lá Alguém Dizendo Isso não é assim Isso é aquilo Aquilo Eu creio desse jeito Eu posso ver na Bíblia Três jeito Quatro jeito Cinco jeito Ele nem tava ligando Pra aquilo Virava as costas E ia embora O profeta É a mesma coisa Segue em diante Deixa lá Discutindo Ele disse Deus não discute Nem tão pouco Seus filhos Discutem E se você pode Crer Que Cristo Está em você E que você Está em Cristo Então você é Cristo Você é um pequeno Messias Você é o corpo De Deus A igreja É o corpo De Deus Na terra E é desse corpo De Jesus Cristo Que sai toda a palavra Ela é a boca De Deus É assim Procedendo Da boca De Deus É a palavra De Deus Porém Ele sempre Usa o homem Para colocá-la Em operação Deus Podia haver Chamado as moscas Ali No Egito Porém Disse Moisés Isso corresponde a ti Eu te digo O que deves fazer E tu anda E o fazes Assim o fez Podia haver Escolhido O sol Para essa obra Ou a lua Ou o vento Porém Disse Moisés Ele escolheu Seu homem E aqui Está falando Eles Se referindo A esta noiva Eu tenho outras referências Através das quais Nós poderíamos Comprovar isto Em outras Mensagens Que na verdade É Cristo Que chama os mortos Na verdade É o profeta Que chama os mortos Na verdade É a noiva Que chama os mortos Porque o alarido É o profeta Se o alarido Não haveria voz Sem a voz Não haverá trombeta Tudo é Cristo Tudo é o Senhor Tudo é Jesus Tudo é Deus Agora O que disse São Paulo? O que disse São Paulo? Aos Colossenses Capítulo 1 Versículo 26 e 27 Ele diz O mistério Que esteve oculto Desde todos os séculos E em todas as gerações E que agora Foi manifesto Aos seus santos Aos quais Deus quis fazer Conhecer Quais são as riquezas Da glória Deste mistério Aleluia 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 Queres tomar tua posição Hoje? Estás aqui Para fazer queixas? Ou estás aqui Para receber Equipamento Para enfrentar Essa prova? Você quer que ele Tire a prova Aí você vai dizer Bom Deus está comigo Peço equipamento Armadura de Deus Seja um efesiano Nesta noite Um efesiano Armadura de Deus Para enfrentar Com paciência Sem queixarmos Dos outros Não precisamos Afobar Nós sabemos Onde estamos parados O que estamos Segurando na mão Aqui vemos A vida E a morte Chegando A seu último Encontro Que desafio A vida E a morte Chegando A seu último Encontro Quando aparece Aquela mulher Lá Você se lembra Disso Ali está a morte Bem-vindo Bem-vindo a vida Vamos ver Qual que vai vencer Ele disse Vire o rosto E seja um filho De Deus Aqui vemos A vida e a morte Chegando O seu último Encontro Já havia encontrado Com ele Lá atrás Em Elias Em Eliseu Em Jesus Mas agora A coisa está aqui O cavalo Branco Da vida Verdadeira E o cavalo Amarelo De credos Misturados Se você tem Recebido O maior Equipamento De todos os Tempos Fique sabendo É para enfrentar O maior Inimigo De todos os Tempos Aleluia Aleluia Porque se esta era Reúne todos os males Das eras passadas Você não pode vencer Somente com o cartuchinho De Lutero Se esta era Reúne todos os males Das eras passadas Fique sabendo A mensagem desta era Também reúne Todas as verdades Comidas pelo gafanhoto Ficou um toco E neste toco Brotou Brotou O Lutero Wesley Pentecostes Elias Novamente Tem crescido Tem dado fruto Na sua vida A coisa está chegando A um verdadeiro desafio Saduceu Nunca foi Desafio Para Fariseu Erudiano Nunca foi Desafio Para Saduceu Porque eles se unem Em comunismo Eles foram Desafio Para a igreja De Cristo Aqui está o desafio Moços Aqui está o desafio Rapazes Aqui está o desafio Mulheres e homens Larões Lá longe Crianças Aqui quero dizer algo Estou falando no quarto selo 196 e diante Aqui quero dizer algo Pode ser que vocês não queiram crer Porém busque para estar seguro Há uma só cor original Uma só O branco Qualquer outra cor É algo misturado Cristo está Sobre a palavra Completamente Branca Amém Amém Toda cor Seria branca Se não houvesse Intervido Alguma química Se não houvesse Alguma mistura Amém Glória Toda igreja Estaria sólida Sobre a doutrina Apostólica Da palavra Com o mesmo equipamento Com Deus Confirmando a palavra Se não tivéssemos A misturação De créditos E denominações Ali eu tenho você Agora mesmo Me sinto feliz Sim senhor Há uma só cor original O branco Não importa se a sua pele é preta Isso não vai subir A sua alma é branca Como a neve Aleluia Aleluia Alma sócura Original O branco Nunca se tem misturado Não senhor Nada de cavalo baio Recordem Seus santos Seus santos São vestidos Com roupas Brancas Não misturadas Com credos E denominações Encontramos Que são dos Credos E denominações Que vem a cor Misturada Isto aqui É cor Original Onde ele Vem montado A cor Original Também está Sobre o seu Povo Abre entendimento Não é só Sobre um homem Não E eles Eles têm sido Submergidos Do sangue O qual Limpou Suas vestiduras E enviou Essas cores Misturadas A seu lugar Os que são Misturados Se tornam Amarelos E foram A morte Fracassaram Se dobraram Diante Da estátua Diante Das perseguições Diante Das ameaças Eu tenho dito Para irmãs Que estão Enfrentando Lutas Irmãs Deus se agradou Das mulheres Que deram Suas vidas Nas arenas E nesta era Ele está se agradando Dessa mamãezinha Que vive Isso Só quer viver No colo Do marido E ser bem Tratadinha Porque senão Dá dez coxas Dentro de um segundo Deus está se agradando É de uma cristã Que para o lar Ter paz Tem que ficar Com quem está Carregando o ovo Sem casca Hoje Jesus Visericórdia Onde estamos Parados Deus se agrada É de uma igreja De metal De bronze De latão Que não suporta As marteladas Que não suporta O fogo Que quebra A toa Não A sua noiva É de ouro O ouro Suporta É maleável Bate Faz dele A forma que quer Faz dele A joia Que ele deseja Fazer Não são flores De abobrinha Se passa a unha Numa abobrinha verde Sai água Não há sofrimento Que possa ser Suportado Não há nada Se um dia Sofre alguma coisinha Aquilo acaba o mundo Acaba toda alegria De uma reunião De um culto Acaba ali fora Acaba daqui Pra casa Acaba ali no ápio É porque esquecemos Aquilo que somos Diz o profeta E quando a igreja Souber o que ela é E conhecer sua posição Virar o rato Por isso irmãos Está aí Cristo em vós É o equipamento Que ele deu Para a sua igreja O espírito de verdade Que o mundo Não pode receber Porque não conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco Estará em vós Não é a terceira pessoa Não é a segunda pessoa É o mesmo Que estava com eles E estaria neles E lembre-se Que não eram somente Os doze Que ficaram no cenaco Lá tinham mulheres Lá tinham moças Naturalmente Lá tinham rapazes Cento e vinte No cenaco Oravam unidos Podiam dizer As maiores potocas Para eles Depois Que eles não eram enganados Depois então Um que negou Diante da criada Sustentou Jesus Diante de um sinedro Bravo Valente A coisa foi diferente Deixa O espírito de Deus Tomar conta Do seu coração E veja-se Qualquer palavrinha Mal entendida Dentro de casa Te tira O bom humor A alegria E uma frase De amor Para a sua esposa Para o seu marido Mas fique sabendo Se você não suporta De um jeito Deus te dará De outro Se você é uma filha Do seu filho Fique sabendo Um dia você terá Saudade De alguém Um dia você terá Saudade Daquele marido Um dia você terá Saudade Daquela esposa Um dia você terá Saudade Daquela filha Daquele pai Um dia Teremos saudade Uns dos outros Um dia Sentiremos A falta Um do outro Quando há Fartura Há esbanjamento Cristo está Em você E ele É a sua esperança Da glória Ele testifica Dentro de você Que você é filha E que você Não tem outra Posição Nessa terra A não ser Viver como filha Viver como Filho de Deus A sua carne Não quer Profeta Diz o maior Inimigo Que eu conheço Chama-se William Marlumbrana E quando você Tiver noção Do que é isso Você dirá O meu inimigo Não é meu marido Não é minha mulher Não é meu irmão Não é ninguém O meu maior inimigo É essa carne Que se chama Fulana Fulano de tal São esses sentimentos Essa razão Esses afetos Cristo em você Cristo em você Cristo em você Cristo no homem Não falhou Será que Cristo No povo Vai falhar Me acudam Nesta hora Delisquem Suas consciências Se Cristo No homem Não falhou Essa coluna De fogo Está aqui Ela nunca Deixou O seu povo Nunca O abandonou Não é como Essa mãe Ela disse Ainda que uma mãe Deixasse seu filho Eu não Eu vos deixarei Está aqui E o senhor Ia diante deles De dia Numa coluna De nuvem Para os guiar Pelo caminho E de noite Numa coluna De fogo Para os alumiar Para que caminhassem De dia E de noite Nunca tirou De diante Da face Do povo A coluna De nuvem De dia Nem a coluna De fogo De noite Sim Ele Ele saiu A carne saiu William Brana Saiu Mas a coluna Ficou Ela está aqui Eu vivo Debaixo dela Você vive Debaixo dela Nesta noite Escura Espiritualmente Falando Nesta noite De confusão De trevas A luz Está sobre mim Está sobre você Deus te acompanha É a coluna De fogo Estou-vos Carregando Sobre uma coluna De fogo Estou-vos Dirigindo Sobre uma coluna De fogo Não sobre um Credo Não sobre um Pesamento Mesmo Haveria razão Para murmurar O que aconteceu Com os que murmuraram Estando debaixo Da coluna Pereceram Levantem suas mãos Se sentem assim Adeus Seja glória Adeus Seja glória Aleluia Aleluia Você sente o amor de Deus Está aqui Está aqui Porque a alma Ao Senhor Há alguma queixa No seu coração Ainda Alguma mágoa Ainda Se há Diga Tira isto Senhor Eu jogo fora Senhor Eu não quero Queixar mais Aleluia Eu quero Eu quero te glorificar Nas aflições Glória a Deus Aleluia Aleluia Filtra-me Senhor Com teu filtro Sonda-me Ó Deus E veste-a em mim Algum caminho mal Purifica-me Purifica-me Senhor De todo mal Aleluia Glória Do Senhor Jesus Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia 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 Cristo Vive em mim Cristo Vive em mim O poder da morte Vensiva está Porque Cristo Vive em mim Cristo Vive em mim Cristo Vive em mim O poder da morte Vensiva está Porque Cristo Vive em mim Cristo Vive em mim Como William Brana Orava e amava Assim quero eu Orar e amar Como William Brana Orava e amava Assim quero eu Orar e amar Orar e amar Orar e amar Cristo vive em você Cristo Não tem outra morada Aqui na terra Não tem outro lugar A não ser você Então quando disser Ele está ali Se você crer Que Ele está ali É sinal que você Não crê Que Ele está em você Ah Isso é tremendo Aleluia Glória a Deus Se no filho do homem Ele não falhou Muito menos No seu corpo Ele falhará O seu corpo Manifestará A sua palavra Disse o profeta Esse corpo É sua boca E Deus Falará Essa palavra Aleluia Você é um pregador Do evangelho Também E você está aqui Por uma boa causa Você não está doente Você está em necessidade E você quer um avivamento Pentecostal Para começar em sua igreja Todos nós queremos isso Vamos todos ficar de fé Com um avivamento Pentecostal Deus todo poderoso Que criou os céus E a terra Eu peço Que todos os poderes Dos demônios Neste recinto Sejam quebrados O poder de Jesus Cristo Seja manifesto Senhor Nós não estamos derrotados Satanás Eu te ordeno No nome do Senhor Jesus Cristo Sai deste povo Põe-os de pé Vocês aleijados Nas cadeiras de rodas Dêem glória a ele Todos vocês Glorifiquemos o nosso Deus Aleluia Agradecemos a Deus pelas bênçãos Que recebemos Através de mais esta mensagem Pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves Mensagem intitulada Equipamento de Deus Pregada em 10 de junho De 1979 Chegamos ao final De mais uma programação Que acontece todos os sábados A partir das 18 horas Nós nos despedimos Dos nossos ouvintes Da Rádio daqui E Web Rádio Fé para vencer o mundo Informando que amanhã As 8 e meia da manhã Estaremos reunidos No Tabernáculo da Fé Para a Escola Dominical E as 18 horas Para o culto da noite A nossa página Na internet Que transmite Todos os nossos cultos E programas de rádio É tabernáculodafé.org.br E o programa Fé para vencer o mundo É transmitido Todos os dias Às 6 horas da manhã Pela rádio Bandeirantes 820 AM E às 18 horas Pela rádio daqui Em onda média De 1230 Ouça-nos novamente Amanhã Nesta emissora Neste mesmo horário Se o Senhor Nos permitir Com fé No Filho de Deus A fé Que vence o mundo Boa noite Com Jesus O que semeia Semeia A palavra de Deus Dizendo ao povo Que Jesus Já vem do céu Semeia Com alegria Levando a mensagem Da cruz Dizendo à humanidade Quem salva É só Jesus Vai semeia dor A palavra Vai semear Mesmo em que espis Os teus pés Tenham que pisar Faça a obra De Deus Com muita alegria E muito amor Pois receberás A recompensa Das mãos do Senhor O que semeia dor O que semeia dor Onde tem guerra Ele leva a paz Onde tem tristeza A alegria Com Ele vai Ele leva a libertação Ele leva a libertação Pois o Jesus Que cura Vai com Ele Em suas missões Vai semeia dor Vai semeia dor A palavra A palavra Vai semear Mesmo em que espis Os teus pés Tenham que pisar Faça a obra Faça a obra Faça a obra de Deus Com muita alegria É muito amor Pois receberás A recompensa A recompensa Das mãos do Senhor Mesmo chorando Por não ser compreendido E quando é criticado Ele dá glória Ao Deus bendito Pois sabe Que tudo isto Faz parte Da sua missão E serve a Deus Com alegria E sem murmuração Vai semeia dor A palavra A palavra Vai semear Mesmo em que espinhos Os teus pés Tenham que pisar Faça a obra De Deus Com muita alegria E muito amor Pois receberás A recompensa Das mãos do Senhor Vai semeia dor Vai semeia dor A palavra Vai semear Mesmo em que espinhos Os teus pés Tenham que pisar Faça a obra De Deus Com muita alegria E muito amor Pois receberás A recompensa Das mãos do Senhor A recompensa A recompensa